Até que isso é divertido. Eu adorei a brincadeira. Ok, ok, ok. Agora silêncio, por favor, que vem agora um segundo momento. Com vocês, o trote dos meninos. Joga! 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 Ah, sim. Tudo com medo? Tá com medo. Medo é medo. Sai, 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 meu irmão. Tira a mão de mim. Como foi, meu irmão? É brincadeira. Ah, é brincadeira? É. Só que eu não tô afim de brincar. Tô te avisando, meu irmão. Não toque em mim. Medo, né? Joga! Droga! Droga! Falei que não queria. Cara, relaxa. Foi engraçado. Foi engraçado. Relaxa. Relaxa! E aí, pegou todo o dinheiro? Peguei, tá aqui. Pronto. Vai se encontrar com o vendedor. Enquanto a Marina, meu filho, um dia isso tudo vai se ajeitar. Seja paciente. Juíza. Paciente. Desculpa, meu pai. Paciente nada. Eu vou buscar a Marina. E vou hoje mesmo. Marina! Para, cara! Para! 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 Para com isso, garoto! Você vai jogar o dinheiro! Ué, eu sou brincadeirinha. Ele não consegue? Para! Para, cara! Para! Para! Para, eu tô ficando sem ar, cara! Para! Para, para! Acabou a brincadeira! Para! Para, Marina! Para! 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 Está bem? Está bem? Estou tranquilo. Você não pode fazer isso, não, sabia? A gente sabe. Estou feliz. Estou feliz. Estou feliz. Vocês vão deixar ele embora assim? De jeito nenhum. Quer saber? Volta aqui. Calma, Diego. Só. Volta aqui de volta. Vou acordar aqui nessa mesinha. Obrigado. Outra. Agora vocês pegam a outra e põem naquela mesinha ali atrás, tá certo? Estreia essa meninada ter sumido tão rápido, né? Ah, devem estar ensando com a dona Cátia. Ah, bem que tá uma ideia de passar trote nos alunos nobres, mas eu vetei, né? Ah, fez bem. A gente não precisa desse tipo de preocupação, né? Ah, diretora Jula, me dê até que vai ficar uma beleza. Os alunos vão adorar. Vão adorar mesmo. Mas o nosso próximo passo é refazer a biblioteca, né, dona Montanhas? Ah, dona Juliana, a senhora me desculpe, mas é porque eu tive que vender os livros pra pagar as contas na época que o colégio tava fechado, né? Ah, mas os alunos podem pesquisar pela internet, não é mesmo? A internet é uma ótima ferramenta de pesquisa, mas nada substituiu o livro. Eu sei disso. A senhora é professora da literatura, sabe o que tá falando. Não tá mais aqui quem vendeu. Fiz besteira, reconheço. Calma, calma, tá? O que você quer, cara? Quer eu passar desculpinha pro Nanico? É um bom começo. Seu covarde! Tava todo mundo brincando. Como é que você faz uma coisa dessa com o menino? Ele é menor que você. Calma, Marina, calma. Ai, meu Deus, era só o que me faltava. Leva bronca de uma jeca agora. E você, cara? Fica na tua. Eu não falei que não queria trote? E aí? A diretora também não gosta dessa brincadeira. Ela vai adorar ficar sabendo o que aconteceu aqui. Vem, bora. Eu vou falar com a minha tia agora. Não, Marina, melhor não. Calma. Não posso te afogar, Diego. Ô, Marina, olha, se eu fosse você, eu também não falava nada sobre o Caio, não, viu? Afinal, foi a gente que deu a ideia desse trote, né? Não é assim, lindas. Ele pode querer se vingar de mim, Marina, entendeu? Então é assim que vocês resolvem as coisas na cidade grande. Deixam pra lá e ponto. Olha, amiga, você tem muito que aprender sobre a cidade grande ainda.